E... Pra Finca. Faça. E, religião. Um. Dois. Toujours. Nos calces. Tentava doce. Seis. Sete. Oito. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quatro, seis, quatro, sete, oito, sete, 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 sete. E sete Estrela Você está grandão, né? Onde é que? Abre De novo, vamos para a ligação Um Estrela De novo, o que? 1, 2, 3, 4, ok 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10 10